Ei, 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 ei! E o que? Solo, solo, solo! Que paixota! Mira, mira, mira! Tu acuerdas um paixota! Oh, my God! Oh, my God! So good! Ei, 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 ei! Oh, my God! So good! Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Muito bom ae eu não estou indo na brancada ae 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 ae